Vou explicar para vocês primeiro as repartições. Eu fiz cinco rabinhos repartidos em mechas grossas, um no meio e dois de cada lado. São rabinhos grossos porque eu vou fazer duas trancinhas em cada um. Os dois rabinhos que eu puxei um de cada lado eu farei uma trancinha normal de três pontas em cada uma delas. Os três próximos rabinhos eu divido em duas partes e faço uma trancinha de três mechas em cada parte desta. O próximo passo é prender em forma de colmeia as trancinhas. Então, eu vou pegar a primeira da ponta, a primeira da divisão e passar o elástico de silicone. A próxima, que é a terceira trancinha com a quarta trancinha. Também vou juntar as duas e passar o elástico de silicone. A quinta trancinha com a sexta trancinha. E depois a sétima com a oitava. Prontinho, demos mais um passo. Vamos para a próxima fase. Volto aqui na primeira parte e vou unir a segunda com a terceira. A primeira vai ficar solta aqui por enquanto. Vou fazendo essas uniões até terminar mais esta linha. aqui fica solta. Voltando para o início, agora sim eu vou pegar a número 1 com a número 2 de novo. Número 3 com a 4 e assim eu vou unindo até o final. Vamos fazer mais uma vez? Quando as partes da ponta estão assim no mesmo rabinho, eu só uso uma, a outra vai ficar solta. Enquanto eu faço mais uma linha, vamos mandar beijo? Primeiro beijo de hoje vai para a Karine de Jesus Salles. Ela é de Mozarlândia, em Goiás. Um beijo Karine, muito obrigada pela sua participação. Outro beijo para a Erika Andrade de Souza. Ela é de Manaus, no Amazonas. Um beijo, Erika. Obrigada. E o terceiro beijo de hoje é com foto. A Silvinha Carneiro, de Recife, em Pernambuco, mandou a foto da trancinha dela. Meus parabéns e obrigada por participar. Você também pode. Envia aí a sua trança pelo Facebook ou no meu e-mail, que aparece aqui na hora do beijo. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, hein? E você que está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito, inscreva-se no canal e configure no sininho para receber todo sábado um vídeo novo. A última parte, vamos prender aqui usando as trancinhas 1 e 2. Eu tinha deixado ela solta aqui na anterior, nesta eu vou usar. E o resto é igual em toda a linha. Estes elásticos, você pode colocar um colorido ou transparente. Com o colorido fica muito legal. E o transparente fica mais discreto. Se o seu cabelo for escuro, só usar o preto. Os elásticos que ficarem a mais, você pode soltar com a tesourinha. Eu vou tirar os elásticos aqui que estão mais baixos, que não tem necessidade. E desfazer essas trancinhas até a altura do... onde está preso aqui. Levantar essa rede, trazer os cabelinhos para baixo, pentear, devolver no lugar. E aqui está a nossa trança rede, trançada, uma rede mesmo. Fica um penteado muito lindo. Quero agradecer demais a participação de vocês aqui no canal. Muito obrigada. Um super beijo para todos e até a próxima.